Eita fedudo, continua que eu to filmando tudo. Cê tá filmando, fi do conde... É? Minha privacidade aqui, rapaz, você chega filmando, rapaz, sem pedir. Tô dando a conferida que hoje eu vou ver gatonil, entendeu? Tinha maninha besta de passar água. Ah, ela tá fazendo... Não é filmar terra não, viu? Mas... é... é estranho. Eu tô dando a conferida, às vezes tá bom, mas... Eu tenho que ir no banheiro resolver esse problema. Cê não vai postar isso aí não, né? Vou postar, rapaz, não tem nada de mais. Aí a amizade acaba, pai, tu posta? A amizade acaba que eu vou embora hoje pro telhado e nunca mais você vai viver. Você vai ficar sem sua ração, tem certeza, gatonil? É, sem minha ração eu não posso ficar, né? Mas... vou abrir uma sessão aí. Poste não, pelo amor de Deus. Como é que vai ficar minha reputação depois desse vídeo? Fica aí na rede social, pai, viralizar já era. Tem uma gata que vai me querer. Olha lá o gato da bunda suja. Pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Sei que você me ama. Sou o seu gato nildo. O garanhão da bunda suja de montão. A amizade acabou, pai. Não quero mais brincadeira com você.